Bom, boa tarde. Bom, eu já agradeci quando me invitaron para estar nesta mesa, estou na situação essa ideal, que sabemos que lhe hubiera gostado estar ao Dr. Macavá, que é falar ao último, eu agradeço novamente e com as companheiras e companheiros da mesa a oportunidade de estar nesta mesa. Bom, eu penso que tenho pleno registro da importância das exposicións que se han feito, tenho algumas ideias que quero comentar. Bom, o título da mesa, Desarrollo, Envejecimiento e Capacidades de Producción de Conhecimento no país, esse título me parecia muito complicado, eu escolhi uma estratégia que é convertir, em um sentido muito lato, esse título em problemas, em dificuldades. Isso é, salvo da base de que nós, neste país, temos problemas com o desenvolvimento, temos problemas com o envejecimiento e temos problemas com as capacidades de produção de conhecimento. É um exercício que me permite plantear algumas afirmações sobre esses temas e, nesse sentido, são afirmações, algumas mais meditadas que outras, e como para que, para que, para que sean usadas para, para que outros puedan pensar en contra de estas ideas, como dizia Baller, ou para pensar en contra de estas ideas. Eu penso que, ubicado neste tema, nós, no Uruguai, temos um problema importante que tem que ver com estas, com algumas referências, algumas categorias básicas que mencionou Batian, que tem que ver com o estudo e o trabalho. Mas quando digo estudo, não me refiro ao estudo específico de uma carreira, de uma formação específica. Parece que o país tem, ainda, isto na linha de, então está implícita uma proposta, de não ter instalada a lógica vinculada ao estudo, não o estudo dos meninos. Não falo da escolarização, não o estudo dos estudantes de ensino secundário, não o estudo dos universitários ou técnicos. O estudo da población centrado fundamentalmente no aprender a aprender. Não está instalado no país suficientemente que há uma tareia central de um, de uma cidadã, de um cidadã, de um cidadão, de um cidadão, de um processo emancipador, de desenvolvimento, de estar permanentemente aprendendo a aprender. Em segundo lugar, o trabalho, Batian ha sido muito clara em todos os aportes de discriminação de trabalho e emprego. Eu poderia dizer que com todos esses esforços e com todos esses reconhecimentos que eu faço, ainda pressiona com uma loza muito pesada sobre nossas cabeças a lógica do trabalho vinculado ao emprego, e a lógica do trabalho reducido a um componente de mercancía. Quando digo trabalho me refiro a capacidade humana de produzir, de transformar. Então, isto inclui, obviamente, todos os trabalhos invisibilizados, mas os trabalhos humanos que vão mais difícilmente, mas que se escapan da lógica itinerária da mercancía. O trabalho militante, o trabalho religioso, não estou fazendo uma convocatória, não estou apartando dos filhamentos laicos, digo, o compromisso da gente com convicções, a militação social, política, o trabalho cotidiano de ajudar a texer em um lío, em uma quadra entre vecinos, a como construir uma melhor relação. Esse trabalho humano que faz com que não seamos somente transeúntes, e que, se há um lío, a melhor, recomendaria em forma politicamente correcta e cruzar para a vereda de frente. Então, eu acho que ali há um tema central para mim que me preocupa, que me... Isto opera como um paraguas sobre estes três temas que menciona o título. É a dizer, temos um problema com o desenvolvimento. É a ver, estou fazendo uma visão também, em esta mesa muito lata do desenvolvimento. A que me refiro? Estamos em um contexto onde o desenvolvimento tem que ver com o desenvolvimento político. Eu acho que o elemento central, hoje por hoje, na agenda do país, é esta clave do direito. O desenvolvimento político para... O desenvolvimento de os sujeitos, de as mulheres, de os homens deste país, tem que ver com que se desenvolven agendas e práticas políticas, se consoliden, se amplíen, se expandam o desfrute de direitos, não somente direitos clássicos, dois, três, quatro, mas uma ampliação que, entre outras coisas, é uma ampliação que questiona o esquema ambiental predominante em nós mesmos. E questiona a forma tal de como é que isto é um direito. Ah, eu tenho direito a isto? Mas eu quero mencionar também que este desenvolvimento tem que ver com um componente econômico, e aqui também quero introduzir algumas coisas, talvez menos correctas políticamente. O país está transitando, mas me parece que, insuficientemente, um desenvolvimento econômico. E isso, em diversos planos, necessariamente requer de produção de riqueza. Obviamente, aí poderíamos e podemos dizer a que nos referimos com produção de riqueza, uma produção de riqueza simbólica, uma produção de riqueza cultural, uma diversidade, uma diversificação, uma densidade que faz que nos sentamos colectiva e individualmente, e em esse ordem, mais plenos, mais ricos. Agora, isto também tem a necessidade de uma produção de riqueza econômica. E eu acho que esse é um problema que temos neste país. Abandonada a pretensão, abandonada no sentido de que nunca tenha, claro, imperial de querer someter a outros para apropiarles a riqueza que outros produzem, o país, junto com a redistribuição de riqueza, tem que considerar, me parece, em outros planos, a necessidade de produção de riqueza. E quando digo neste plano, estou refirindo agora a aspectos econômicos e minerais. Eu he debatido e debato no âmbito universitário, que é a pequena escala onde me move, que para desenvolver mais becas para estudiantes, mais becas para poder fazer determinadas coisas, se necessita ter mais recursos econômicos e financieros. Aí, o país, ele tem estado cruzado nos últimos anos por alguns debates no marco desses últimos dois governos. Isso tem que ver com o desenvolvimento de determinados projetos, emprendimentos, transformações de matriz produtiva, transformações, estou pensando em portos de água profunda, transformar a matriz energética. Agora, temos debates que, por o momento, são debates que me parece que não são suficientes, porque é uma convivencia de decisões que determinadas parcelas vão tomando. E, por exemplo, recentemente, legítimamente, democráticamente, uma junta departamental de um departamento do país dizem que esta é um área livre de mineria com determinadas características. E, obviamente, que ninguém quer, suponho, eu não quero, todas as consequências nefastas de determinadas transformações produtivas. O tema está em si determinadas transformações produtivas e de produção de riqueza em clave de redistribuição, nós pensamos que pode lograr-se somente com determinadas práticas. E eu quero dizer claramente que penso que não. Este país tem um tema com a produção de riqueza. Uma produção de riqueza que lhe permita gerar maiores de desenvolvimento para seus habitantes. Mas se não produz determinada riqueza, não poderá entrar em uma etapa que não quero que seja segunda, que é simultânea, que é ao mesmo tempo, que tem que ver com a redistribuição. Eu acho que isto tem que ver, claro, se poderá dizer, bueno, quizás muito traído dos pelos, eu acho que isto tem que ver com o problema que temos neste país com o envejecimento. Há décadas occidentais, capitalísticas, diversos aspectos que que fazem de la produção do envejecimiento como um antivalor. Há que invocar jogos de palavras, há que invocar chistes, há que falar do vinho, há que falar de que exemplos de coisas añejas, viejas, para atraerlo hacia os seres humanos, para então reforçar a ideia de que as pessoas anosas, viejas, me gusta, cada vez, se devem ser por la edad, cada vez mais me gusta pensar como viejo. está producido um antivalor com o envejecimiento e eu acho que um dos temas de modificação é producir do envejecimiento um valor. Agora, há desenvolvimentos no campo das ciências sociais que se abordaram, talvez, dos mais que eu conheço, claro, que não há muito, tem que ver com a vinculação de as possibilidades, não de os automatismos, de as possibilidades do desenvolvimento de capacidades de sabedoria vinculados a determinados desenvolvimentos de invejecimiento. Mas depois, ligado a aspectos culturales, ligado a aspectos simbólicos, ligado a aspectos econômicos, productivos, o país tem hoje innumeráveis dificuldades com como articular as capacidades que algumas mulheres e homens deste país anosos portam e as dificuldades que temos com conectá-los com o processo de reprodução social em todas as áreas. Claro, isso tem dificuldades porque, claro, como se liga isto com o desenvolvimento das jovens generações? se os espacios de trabalho em alguns ámbitos são finitos, como articulamos isto de que preservemos estas capacidades portadas, desenvolvidas em esta pessoa com determinadas edades e trajetórias com a possibilidade do desenvolvimento de jovens. Eu não digo que seja fácil, mas é evidente para mim que há algo no contexto do país onde estamos resolvendo da melhor a capacidade produtiva cultural simbólica amorosa diria eu e econômica de as mulheres e homens viejas e viejos deste país. E a que o sector que se está incluindo? Está bien, está bien, está bien, bárbaro. Se a usted já le provocou intervenir desde aí, bárbaro, permítame, e já abrimos uma ronda. Não, não, está bárbaro. Sim, claro, pero eu tenho a ideia de que em todo caso, digo, uma só vez, eu acho que um dos problemas que tem este país é a compra de alguns discursos centro-europeos do elogio da lentidade, o elogio da coisa lenta, da coisa tranquila. Este país precisa um elogio da velocidade. A gente que vive neste país, eu vivo neste país, eu necessito um elogio da velocidade, eu tenho direito a desenvolver determinadas capacidades e estou comprometido e disposto a laburar para isso, para que determinadas coisas não estén planteadas inercialmente. Eu escutava o planteo que fazia Macadar de proyecciones de as posibilidades reales. Já sabemos demográficamente que a población deste país em números, mais ou menos, ao 2030, ao 2040, não vai mudar. os uruguaios seremos mais ou menos 3 milhões e algo de habitantes. Podemos modificar estas estimaciones que dizia Macadar respecto a quantos investigadores habrá neste país? porque não é construir a casta dos investigadores, é ligá-lo com um processo social de produção de conhecimento que reconoça distintos roles que é claro que necessita muitos mais investigadores. E é claro, nessa proyección que responsablemente temos e, no 2030, tendremos uns números me parece que insuficientes. Me parece que insuficientes. em terceiro lugar, bom, claro, capacidade de produção de conhecimento no país. E, não digo nada muito original, a cooperación. Quando falo da cooperación, trato de ligá-lo com algum aspecto, com pretensões de noção ou de categoria. Estou pensando no trabalho colaborativo em março ou 150 anos depois, no co-working, sajón, em geração de espacios de trabalho não de iguales em roles, senão de gente distinta. Isso está na base da interdisciplina, da integralidade, de produzir conhecimentos por problemas. Por que abordamos todo isto da interdisciplina, da integralidade? Porque, na realidade, fazemos água, fazemos água. É a dizer, só nos no contexto disciplinar, fazemos água. A necessidade que temos da produção de equipos mestizos é porque necessitamos do mestizagem para produzir conhecimento. E não só entre acadêmicos, mas entre distintos actores sociais. como se instala uma cultura no país outro lugar para o trabalho colaborativo? Não sei. Mas, eu acho que o trabalho colaborativo de outra maneira, outro impulso ao mestizagem é necessário. E, por último, eu queria mencionar, eu acho que não somente por os últimos anos, isto eu comento do nosso momento, e disculpen o que já oíram, mas, não somente por os últimos anos, nós estamos construídos sobre as bases das oleadas imigratorias do siglo XIX, sem ir a tudo o que anteriormente se extinguiu nas grandes oleadas militares, de poblaciones primigenias, mas, estamos construídos sobre uma concepção cultural na qual a migração está asociada indefectiblemente com a pobreza, com a tristeza, com a perseguição política, assim, chegaram os abuelos, eu acho que inicialmente não necessariamente tinham esse encargo de eles, me parece que fomos como instalando no país isso, depois nos agarraram as oleadas de migração e de exilio político e como não vincular o exilio político com todos os componentes de sufrimento que tem. Eu acho que o mundo é cada vez mais chico, o mundo está cada vez mais posto aí para circular. Paolo Virno, um filósofo italiano, tem um artigo muito breve, que a mim me parece fantástico que é o éxodo, que é a reivindicación do abandonar determinadas condições de vida por eleição, não ficando atrapado na lógica de estou condenado a este empleo, estou condenado a esta situação. Não me refiro então a a migração geográfica, me refiro a a migração mental. E aí quizá há sectores de la población e quizá sem tirar um fardo há todo um sector e eu também sem os estudos de Batiani reconoço que aí há um papel também sem tirar fardo, mas há um papel central em mulheres, há toda uma comunidade, há um sector social de adultos maiores que quizá tem que ajudar ao coletivo social a praticar determinados exoros mentais. A caricatura, para o gosto, mas não contra os jovens, a caricatura de que as ideas mais innovadoras ou removidoras se vinculam automáticamente com os jovens, me parece que não faz bem. Estabelece um estereotipo, obviamente, todos conhecemos, espero, jovens que são o mais removidor que pode passar em outras vidas. Mas, em todo caso, me parece que tem que gerar um clima em que, também, como no envejecimento, também em a inovação, em a creação, isso não esteve ligado, por exemplo, a um coletivo etário como os jovens ou as jovens. Me parece que pensar em que a capacidade de promoção de esse êxodo mental a novas práticas, a novas costumbres, a provar novas coisas. Provar novas coisas. O país o necessita. É o que eu pude.